140 alunos de escolas, de escolas públicas estão conhecendo um pouco mais sobre a cultura indígena através de oficinas realizadas entre a Secretaria Estadual de Educação e índios da etnia Inicarajá. A ação tem apoio do Museu de História Natural de Mato Grosso. Vamos ver. As oficinas são divididas em turmas. Cada escola pode levar até 20 alunos. Esses são os estudantes do sétimo ano da Escola Estadual João Briene Camargo, que fica em Cuiabá. Essa é a primeira vez que eles têm um contato tão próximo com os índios e adoraram a novidade. Eu estou achando muito interessante, está sendo muito legal aqui para a gente ter que aprender e explorar mais sobre a cultura indígena. A Karen é a artesã que está ensinando os alunos. Ela é da etnia Inicarajá e percorreu mais de mil quilômetros entre o município de Luciara e Cuiabá para ministrar as oficinas. É bom ter conhecimento, né, que os alunos são da cidade, né, porque na realidade da escola, assim, diferenciado daqui, né, então eles têm que ter conhecimento um pouco da cultura da gente, né. Durante as aulas que acontecem ao ar livre, eles aprendem a fazer alguns bonecos de barro, considerados importantes para os índios. A aula diferente deixou os pequenos bem empolgados e curiosos. Eu nunca tinha entendido um pouco sobre essa parte de indígena, nunca tinha entrado profundamente sobre o caso. Mas agora que eu estou entendendo, eu estou achando uma situação e um momento muito legal para você poder aprender, para você poder estudar mais sobre o indígena. O Célio é diretor de uma escola indígena em Luciara e conta que a troca de experiência tem sido incrível, já que ele também aprende com os estudantes. Troca de experiência. É até, eu acho interessante, assim, se você fala, não, vocês sabem, não. Claro que não sabem, para eles isso é um novo, um novo ensinamento, um novo, uma experiência, assim, experiência do nosso povo, que estão conhecendo. A oficina pedagógica terá outras edições, já que por lei, as escolas públicas e privadas precisam ensinar sobre a cultura indígena e temas contemporâneos. Essa oficina, ela é uma ação entre a Coordenadoria de Educação Escolar Indígena, a Escola Estadual Indígena Radori, o Instituto Ecos, onde os formadores são professores indígenas que vieram do município de Luciara, para realizar esse intercâmbio, mostrar para os alunos aqui da Baixada Cuiabana, e vai vir escola até de Campo Verde, um pouco sobre a cultura indígena, sobre o grafismo, sobre a arte do barro, da cerâmica, e dessa forma, trazer para o nosso estudante a compreensão da diferença, da diversidade, e que possamos, assim, construir cidadãos que respeitem ao próximo, que respeitem as culturas indígenas do nosso estado de Mato Grosso. O gerente e muito importante é o Museu de História Natural e o Instituto Ecos, que gera o museu em parceria com a CECEL. Nós temos esse compromisso com a valorização da cultura dos povos originários e ter essa parceria com a SEDUC para as novas escolas que a gente nunca tinha atendido antes, então, isso é uma experiência muito boa, alunos que não conheciam o museu, não tinham esse contato com a cultura indígena, então, isso é de extremo importante para a gente.